É mais uma instituição da República sendo atacada por pessoas que não prezam pela democracia, tentam usurpar instituições da União, instituições de Estado, achando que são suas, ou do seu governo, ou do seu partido, o que é pior. Então, assim como o ministro Flávio Dino acha que tem uma Polícia Federal sua, que serve ao seu Deus, Lula, e fala isso abertamente numa cerimônia de formatura de agentes da Polícia Federal, como se isso não fosse criminoso, como se isso não fosse um ataque à democracia, usurpar de uma instituição como Polícia Federal, botar no lixo a credibilidade de uma instituição como Polícia Federal, porque ele coopta alguns delegados de Polícia Federal para serem uma gestapo particular e estão fazendo isso, cumprindo ordens ilegais, inclusive. Agora tem a Advocacia-Geral da União. Advogado-Geral da União é um servidor público muito bem pago, aliás, que deveria simplesmente estar defendendo como advogado os interesses da União e não com poder de polícia. Esse advogadozinho aí, o Bessias, que era um moleque de recados da Dilma para o Lula no apagar das luzes do governo Dilma, ali antes do impeachment, esse Bessias agora quer ser, almeja ser, o futuro ministro do STF, está querendo abocanhar a vaga da Rosa Weber para ele. A ministra Rosa Weber é que se aposenta agora, daqui duas semanas, quer votar o aborto antes disso, vamos ficar atentos. Não dá nem para falar muito desse assunto que o YouTube censura, mas está rolando isso, fiquem atentos. E aí tem ele e tem vários outros candidatos a essa vaga, mas ele quer mostrar serviço para o chefe. Então, o que ele está fazendo? Botando a gestapo particular dele com um nome bonito de Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Eles são bons de retórica, só que não. A gente percebe a estratégia. Os idiotas são os que se deixam utilizar por essa discurseira sem fim, escondendo tanta falácia. Nós estamos atentos, sabemos exatamente o que é isso aqui. Um departamento que ele criou para agradar o chefe de plantão, aquele que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, segundo uma boa definição de seu braço direito José Dirceu, anos atrás. E ele está colocando essa Procuradoria de Defesa da Democracia perseguindo jornalistas. Você citou o caso do jornalista Alexandre Garcia. Aí estão divulgando. Alexandre Garcia foi obrigado a fazer um direito de resposta. Isso é lei. Qualquer um que se sinta atingindo por uma notícia verdadeira ou falsa tem por lei o direito de apresentar a sua posição. E foi isso que a Advocacia Geral da União fez. E aí fez bem. Como defensora da União, entrou com um pedido junto à Revista Oeste, onde Alexandre Garcia tinha dado a declaração das barragens, que, aliás, era um questionamento que ele, como excelente jornalista que é, fazia aos órgãos públicos do Rio Grande do Sul, porque as comportas das barragens foram abertas todas ao mesmo tempo, num dia em que a chuva já era forte demais e os rios estavam subindo muito rapidamente. E aí houve inundações. Tem cidades inteiras do Rio Grande do Sul que desapareceram embaixo das águas. Então, o que ele pedia era, trazendo a informação que ele teve de fontes, inclusive de prefeitos de cidades gaúchas, que isso fosse investigado. O Bessias ficou ofendidinho, porque o governo federal que ele defende pode ser atingidinho, e aí foi lá perseguir o jornalista. E aí pediu o direito de resposta. A Revista Oeste cedeu o direito de resposta. Alexandre Garcia esclareceu, colocou toda a documentação, investigações que já estão sendo feitas, que já foram pedidas pelos prefeitos ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. nada errado na declaração dele, mas está lá a gestapozinha do Bessias agindo contra o Alexandre Garcia. E agora, no fim de semana, ele dá uma entrevista despudorada para o jornal Estado de São Paulo, dizendo, abre aspas, há um conjunto de atores que estão sendo investigados. Não é um, é uma rede. Quando a gente fala da atuação da AGU, que é a Advocacia Geral da União, a gente não está falando de alvo pré-determinado. A gente trabalha a partir de toda uma rede, em que a gente identifica um padrão e uma atuação profissional na disseminação de fake news. Quem é você, Bessias? Você não é delegado. Você não é promotor de justiça. Não tem nada que está investigando. Você é advogado. Advogado defende. Advogado advoga. Está se inspirando nos ministros do STF que decidiram legislar e governar, além de julgar? Decidiram avançar sobre os outros poderes? Está desrespeitando a Constituição também? É esse o questionamento que a gente tem que fazer. Então, é absurdo isso que a AGU está tornando público através do seu advogado-geral da União. Louco, louco para ser indicado para o STF. Vamos ficar de olho. E concorre. A sorte nossa é que eles estão se digladiando entre eles. Flávio Dino, que é a vaga da Rosa Weber. Rodrigo Pacheco, que é a vaga da Rosa Weber. O Augusto Aras, que é a vaga da Rosa Weber. E, por isso, colocou a Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente e a favor desse projeto nefasto de poder do atual presidente. E agora o Bessias, também louco para ser um indicado para essa vaga. Olha o nível dos pré-candidatos aí, a vaga que vai abrir no STF. E aí ele vem com essa gestapo só para dizer eu sou mais ditador que o Flávio Dino, mereço mais essa vaga. Ou eu sou mais capacho do que o Rodrigo Pacheco, mereço essa vaga. É incrível o que esse governo Lula conseguiu fazer com o Brasil em oito meses. O lixo que estão todas essas instituições outrora respeitadas pela população brasileira. Ataques, atos antidemocráticos, é o que esses servidores públicos da União estão fazendo dentro das próprias instituições. STF, Procuradoria da República, Ministério da Justiça, Advocacia-Geral da União, todos esses entes, Polícia Federal, todos corroendo por dentro por causa de agentes públicos que não entendem a função de servir ao público. acham que o público é que serve a eles. Isso é o típico paternalismo brasileiro que a gente tem que combater sempre. Depositive sobre a união que se transforma lá no Brasil. Não se transforma àquele terceiro pleno de Deus, que são100 mil peixe. Aplasticبatro. V screaming e felizes a união que não morados. Aplasticimento é o biológico contrário.